Tão livre, leve e sol, limpa a pesar de paixão, vem do calor de verão Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou Não sabe desse, só não pega a luz e desce, que é assim de calor Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou Não sabe desse, só não pega a luz e desce, que é assim de calor Quem é que não se amaixona, nesse sonho, que é assim de calor Quem não comece loucura, que é assim de calor Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou Não sabe desse, só não pega a luz e desce, que é assim de calor Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou Não sabe desse, só não pega a luz e desce, que é assim de calor Eita cacau, até a perna subia mais Eita cacau, até a perna subia mais Eita cacau, até a perna subia mais